Segura! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Ei, 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 ei! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Ei, 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 ei! Vem o ô! Ô, ô! Então, pode deixar! Tá ligado que é nessa que eu vou matar! Já você vai ir pro outro lugar Porque sua alma nesse beat eu vou arrancar E é, é desse jeito que eu chego Você tá ligado que eu tô no comando Toma cuidado, eu sei por onde eu ando Mas agora sabe, na batida Essa criança pelas ruas, ela tá perdida Então tu fica quieto, esse é o dialeto Em questão de rap, cê sabe que eu sou arquiteto Mas esse cara, não ama cultura Que eu não, é o arquiteto Mas eu também sou a estrutura Você tá ligado, isso que acaba Cê tá ligado que sua epira se cava Se você não aguenta, pega sua astrala e tá aqui Se você passa Espera, cê não me assusta E agora eu mostro meu mano qualquer No peso dessa luta Cê fala demais, parceiro Mas cê não me avala Cê diz que é estrutura, mas essa estrutura é valha Cê é tipo um arquiteto Meu mano não desanda Só que hoje o meu plano foi Fútil com a planta Então você até fala Que eu tô perdido Só nessa levada Meu mano tá distraído Até porque Meu mano, hoje é seu velório Eu me perdi em outra cidade Fiz virar meu território Eu vou me pôr E agora a rima não Pra mostrar que agora tem contra a polisão Para Pensa Eu vou voltar pra minha casa Com orgulho E fala pra minha mãe que eu ganhei a batalha Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Joaneu Barulho para Pires 1 a 0 Pires Jurados votam em 3, 2, 1 2 a 1 Pires Crepe de mão Crepe de mão? Então vamos de mão Barulho de mão pra cima Para Joaneu Alguém conta Depois eu já não tô enxergando muita coisa Não viso não? Eu sou cego, mano Ei, gordão Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Valeu Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Tem gente Vai caralho Mas não tem gente 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 A gente 17, 17 Rapaz, cada hora Hoje em dia 8, 10, 13, 24 25 16, 17, 28 15, 19, 20 15, 20 15, 20 15, 20 15, 20 15, 20 16, 20 16, 20 17, 20 18, 20 29 40, 41 42 43, 44 45, 46 47, 41 49 Não tem ninguém que tava levantado ali não, mano Levanço agora Tá nem se se ligando Aê, quanto? 53 Escreve esse número Barulho vai pro alto Pro pines Pode fazer barulho Na família Fiquem à vontade É isso É isso 23 25 40 41 42 44 45 45 45 59 45 40 45 42 40 42 42 2 a 1 Pires, 1 a 0 no primeiro round Família, tudo que vai E quem terminou? DJ, sorta Levanta a mão de novo, geral, levanta a mão Na virada, todo mundo, todo mundo Quero ver, quero ver E o que vai escorrer? E o que vai escorrer? Sangue! Vai que vai Assim ó Vem geral, vem geral Vem geral, vá Se diz que é arquiteto humano, só a estrutura desaba De tanta pantiline que eu vou mandar nossa vara Você fala, tenta ser esperto, não é de gueto Hoje a sua mente vai entrar no teto preto Porque tudo vai cair Vejo só sucumbi O quanto que agora eu abavo no frio Até porque, cê sabe mano, é na farinha Jornal é que é que tente, vai virar uma joaninha na minha mão Até porque, sou jardineiro E agora não, mano, cê sabe que vem cristalheiro Porque a arte pura é o que eu conduzo Tipo flores que agora, mano Já te mostra que é intrudo Cê sabe, cê sabe, cê é intrudo na sua cidade Porque eu não tinha ouvido Eu sempre sou underground, sou underground Então já pego, peço, sai cumprido Hoje aqui, você tá desconhecido Até porque, cê é conversado no ultrade O filho chegou e avalou toda a sua imagem Avalou a minha imagem, se acostuma Imagem eu tenho toda, já ele não tem nenhuma É isso que acontece, agora tá fugindo Me diz uma pergunta, quem que é o desconhecido? É esse o ditado Então cê fica quieto, meu parceiro Ele fala que ele é jardineiro Você é jardineiro arrombado, infeliz Primeiro jardineiro que no MC Raiz Então cê fica quieto, eu venho acabar Cê tá ligado, mano? Eu sempre vou desmontar Falou que eu sou joaninha nessa batida Mas ele é ruim, é a Maria pedida E não cê tá ligado, eu tô aqui na praça Eu represento sempre, que nem a Maria fumaça Veja na sua mão pro alto, é um assalto O dia já não é foda, quando ele rima no palco Em 2018, mostrei minha revolta E hoje eu renasci, seu pesadelo tá de volta Jurados estão de acordo com o terceiro round Acordo, joanão É isso Vamos que vamos Já tinha uma paeta A verdade começa Pires da voz DJ Vem, bata ele pra nós Bata mais pra todos, tá no meu, meu Aê, no cliquinha No cliquinha Vem, geral levanta a mão Geral levanta a mão Luzmano Assina Vem, geral levanta a mão Luzmano Assina, esquentista, nadal e veio Bata ele, caralho E aceitou Pires é jardineiro A escola é pranto E a sua vida progrediu Nesse solo eu arranco Por isso eu venho Sem simpatia Sabe que agora o Pires vem E acaba com a alegria Até porque Cê quer saber Seu voz de volta E porque se o rap É a aula onde você volta Quer ser meu pesadelo Acabo com a alegria Pires vive de rap Por isso não tô na tia Seu morreu, ele é um estroco Falou que vive de rap Por isso vive morto Porque no rap cê não tem capacidade Não cê quer rimar Mas não tem a qualidade Acaba com a alegria Ainda é uma ilheza Não tem problema Deixa que eu vivo na tristeza É nesse toco Que eu não insiste É a realidade A vida é triste Cê vive na empresa De simpatia Agora quando eu venho Pra acabar com a alegria Cê sabe Olha só Na sintonia Quando que eu vou ser triste O rap é minha alegria Meu aliado Esse cara tá atrasado Dá uma parada Alguém avisa A criança tá emocionada Para Essa rima nem fez sentido Por isso que agora Eu não trouxe o meu indito Até porque Cê quer falar que tá atrasado Enquanto você tá correndo Eu tô na linha de chegada Cê tá na linha de chegada Só morre Eu sou o play Cê tá na linha de chegada Morre Cê tá ligado Eu tô nessa partida Cê tá na linha de chegada Pois eu sou o fim da sua vida Aê Tá na linha de vocês Vocês ouviram Pela ordem Barulho para Pires Barulho para Jornal 1 a 0 Jornal Jurados botam em 3, 2, 1 Jornal 3 a 0